Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Baby, assim tá bom demais, amparo ou não? Eu fico com eles abaixo do edredom Voltando e eu escutando o nosso som Ah, crazy Ela se dá demais e se não dá Vai acabar, papai, não vou montar Ela se guarda assim para mandar Ah, tu pega e me puxa Minha língua não só puxa Eu vou deslizar, vou te trajar de Gucci Minha bitch vou te mandar cravejar Tu é joia rara de se encontrar E pra minha cama tu tem que se mudar Ah, vai tirando a roupa Meia luz eu vou delirar E só canção de renda Só fico lá no sofá Bezando a língua sem parar Adoro te ver delirar E da altura eles estão lá Me empenotizando o jeito de andar Bola onda branca pra tranquilizar Um anel de diamantes eu vou atender Al som de tempo desligado Ela vai tirando a roupa em meia luz Vamos bagunçar todo esse quarto Ela sabe fazer de um jeito que seduz Teu segredo reluz Essa raba me mata Gingado conduz Rebola sentada Eu mereço essa gata Ela me pede tapa Tapa na Tapa na rapa Deixa minha marca Deixa você Só não deixa o meu coração Sabe que eu sou bicho solto Sabe que eu te amo Mas só que não Mas só que não Isso é só tesão Curte a diversão Mas baby não Não se apega não Que amanhã eu já tô longe dentro do avião Baby Assim tá bom demais Não para eu não Eu fico crazy embaixo do edredom Fudendo e escutando o nosso som Crazy Ela senta demais Assim não dá Vai acabar a culpa Não vai aguentar Relaxa com a olhação Para não dar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tapa na rapa Assim tá bom demais Não para eu não Eu fico crazy embaixo do edredom Fudendo e escutando o nosso som A令a A mangeia A dez Obrigado.